Olá amigos da TBN, o seu canal de notícias. Nós estamos neste momento aqui na Clínica Santa Tereza. Meus amigos, nós estamos aqui hoje participando de uma festa de comemoração do segundo aniversário da Clínica Santa Tereza. E eu vou conversar agora com a enfermeira Camila, que vai explicar para nós, explicar para os nossos telespectadores, para os nossos ouvintes, o que está sendo comemorado aqui hoje, o que está sendo preparado, o que já foi preparado para os pacientes, os clientes aqui da Clínica Santa Tereza de Enfermeira Camila. A satisfação é conversar contigo. Obrigada, Edson. Bom dia a todos. Como o Edson disse, hoje é o segundo ano que nós estamos comemorando o aniversário da Clínica Santa Tereza. Estamos aguardando a parte superior ficar pronta para a gente fazer uma bela inauguração. Mas nós estamos aqui, situado na Avenida Ayrton Senna, número 2120, e hoje comemorando mais um ano do Estúdio Diagnóstico por Imagem Santa Tereza. Vamos ficar até as 18 horas para podermos estar dando esse suporte para a nossa população aqui de Buritis. E também, já agradecendo a todos por estarem participando, nós estamos fazendo também o nosso cartão Fidelidade, para fidelizar nossos clientes, que terão um super desconto através desse cartão. Então, agradeço a todos, agradeço a vocês da rádio, muito obrigada. E aí, conversamos com a enfermeira Camille, trazendo aí as informações do aniversário, do segundo aniversário da Clínica Santa Tereza, que é o Estúdio de Diagnóstico por Imagem, que fica aqui na Avenida Ayrton Senna, no Setor 3. Primeiramente, bom dia a todos. É um prazer estar falando para a cidade de Buritis. Na verdade, nós estamos inaugurando o segundo ano de abertura de atendimentos. Nós ainda não inauguramos a clínica, eu acredito que até o final do ano nós vamos inaugurar completamente, com a parte de cima, inclusive, que nós voltamos a construir de novo. Então, eu acredito que daqui a mais uns dois ou três meses, no máximo, nós já vamos estar em pleno funcionamento, com o centro cirúrgico bem equipado. Inclusive, nós vamos trazer alguns médicos, alguns cirurgiões para fazer alguns mutirões aqui, inclusive de cataratas. Nós estamos conversando bem próximo com o presidente do CRM, que é oftalmologista também, tem interesse em visitar a nossa cidade, até para fazer uma divulgação também do trabalho deles. E assim, eu fico muito feliz. Feliz, a clínica está de bem, a cidade está de bem, graças a Deus as coisas estão funcionando muito bem. E eu fico muito feliz por esse segundo ano de abertura e em pleno funcionamento. Só gostaria de agradecer a população de Buritismo, de uma forma geral, que é uma população muito solidária e muito fiel, que eu tenho muito orgulho de pertencer a essa cidade. Muito obrigado a todos, um bom dia.